Pra essa trancinha, nós vamos usar ou fita ou correntinha. Eu comprei um metro dessa correntinha. É uma correntinha que eu comprei lá na 25 de março. Um elástico de silicone. Aí você abre, ó, aqui na lateral, você vai abrir o cabelo, tira uma mechinha e nós vamos colocar a correntinha, ó. Põe lá pro outro lado a parte comprida e a pontinha da corrente, você põe do lado de cá e prende com a correntinha na mecha. Pronto, ó, ficou bem presinha. Agora você vai tirar uma mecha de cabelo mais gorducha. Vou separar a correntinha aqui pra pentear, vou deixar a correntinha lá pra baixo e vou pentear com cuidado pra não escapar. Eu vou dividir esse cabelo em três partes iguais, o mais igual possível, e vou fazer da correntinha a quarta mecha. Você vai colocar a correntinha na posição número três. Então, aqui, ó, um, dois, três, quatro. E vai começar pela número um. Sempre começa pela mecha oposta, pela mecha que tá mais longe da correntinha. Então, vamos começar aqui. Passo a primeira por cima da segunda, por baixo da correntinha, ou da fita, e por cima da última. Agora, eu vou voltar com esta segunda mecha. Então, eu volto com ela por cima da correntinha e por baixo lá da última. Agora, eu vou pegar de novo a segunda mecha, por baixo da correntinha e por cima da última. Esta última, agora é que vai voltar. Então, eu vou acrescentar cabelo nela. Acrescentei o cabelo nela e agora eu volto por cima da correntinha, por baixo da última mecha. Eu estou alimentando só de cima pra baixo. Então, aqui, de baixo pra cima, eu não vou alimentar. Volto lá, ó, peguei a segunda, passei por baixo da correntinha e por cima da última mecha. E essa última mecha que vai voltar é que eu vou adicionar de novo o cabelo. E volto com ela por cima da corrente e por baixo da última mecha. E essa última mecha que vem pra cá, por baixo da corrente e por cima da última mecha. E esta última mecha, de novo, eu vou adicionar. Eu estou colocando mechas finas. E volto por cima da corrente e por baixo da última mecha. Aqui, eu já vou abrir pra ir dando forma na minha trança. E aqui, eu continuo. Vou passar a mecha por baixo da correntinha e por cima da última mecha. E aqui, vou acrescentar. Eu cheguei aqui na outra lateral da cabeça. Vou acrescentar a última mechinha. Agora, aqui, eu não acrescento mais e eu vou voltar. Voltando. Agora, eu tô acrescentando só de cima. Eu estou acrescentando só de cima pra baixo. Então, agora, nesta mecha que vai passar, eu vou começar a adicionar deste lado. E, novamente, ó, por baixo da corrente, por cima da última mecha. E vou voltar com essa de segunda. Por cima da corrente e por baixo da última mecha. Essa última mecha que vai voltar, então, é nela que eu vou acrescentar. Todas as mechinhas que eu estou adicionando estão descendo retinho. De novo, eu vou fazer a corrente. A curva e vou descer. Então, eu passo... Não adicionei mais nada. Agora, eu volto a adicionar daqui. Por isso que eu pego mechas fininhas. Se eu pego mecha muito grossa, acaba esse cabelo aqui, ó, e eu não consigo voltar. Pra esse cabelo comprido, um metro de correntinha deu certinho, ó. Agora, é só prender com o elástico de silicone. Vou abrir as mechas, aonde não tá aberta, onde eu não tinha aberto ainda. Com cuidado, viu, gente? Pra não estragar tudo. E essa é a nossa trancinha de quatro mechas em S. Muito linda, não? E essa correntinha dá um super toque. Gente, muito obrigada por assistir. Não se esqueçam do meu like aqui embaixo. Inscrevam-se no canal. Um super beijo. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho